Uma operação da Polícia Federal, denominada Operação Paralelo, foi deflagrada nesta quarta-feira, dia 2 de junho, com o intuito de cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, interdição de veículos de luxo e o bloqueio de 3 milhões de reais. Esse grupo criminoso utilizava caminhões para enviar cloridrato de cocaína de Rondônia para o Mato Grosso e Minas Gerais. Segundo as informações, seriam pelo menos 47 mandados, sendo 21 de prisão preventiva e 26 de busca e apreensão, no estado de Rondônia, Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo. Em Rondônia, esses mandados estão sendo cumpridos no município de Alta Floresta do Oeste, Santa Luzia, São Miguel do Guaporé, Rolim de Moura, Giparaná, Vilhena e Porto Velho. A Polícia Federal cumpriu no estado de Rondônia vários mandados de buscas e apreensão. Aqui no município de Rolim de Moura, de acordo com as informações, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão. Também em Santa Luzia do Oeste e Alta Floresta, aqui em Rolim de Moura, duas carretas foram apreendidas, entre outros veículos. Os modos operandi dessa quadrilha seria a estocagem do cloridrato de cocaína em Rondônia. Em datas específicas determinadas pelo grupo, vários caminhões eram abastecidos e levados para o sudoeste do país. Ainda segundo a Polícia Federal, esse grupo tem sede na cidade de Porto Velho e as investigações tiveram início ainda em novembro de 2020. O comando dessa quadrilha é dividida e estruturada com o intuito do tráfego interestadual de drogas, cujo patrimônio pode chegar a 120 milhões de reais. O nome paralelo, segundo a Polícia Federal, é uma expressão usada pela quadrilha, que diziam que agiam em um mundo paralelo e não seriam pegos. Durante as investigações, foram interceptadas carregamentos de drogas na cidade de Sapezal, Mato Grosso, Primavera de Rondônia e Jatai, Goiás, com destinos aos estados de Mato Grosso e Minas Gerais. As pessoas que forem alvos dos mandados de prisão preventiva nessa operação serão encaminhadas para o sistema prisional e responderão pelos crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro e as penas poderão chegar a mais de 40 anos de prisão. Os nomes das pessoas com mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão não foram informados.